Boa noite, tudo bem? Eu vou falar da minha mãe, minha mãe é evangélica, mas muito evangélica, sabe? Muito, muito mesmo. Esses dias mesmo, ela virou pra mim e falou assim, Átila, você sabe que você vai pro inferno, né? Porque você não tem religião. Eu falei pra ela, ah, se fosse só por isso. Tava ótimo, pô. Eu sou formado em rádio e TV e recebi esses dias um e-mail de uma rádio evangélica me convidando pra uma vaga de emprego. Aí eu fui falar pra minha mãe, né? Falei pra minha mãe e a primeira coisa que ela disse foi, amém! Se dá esse e-mail aí, Átila, foi Deus que mandou. Aí eu falei, acho que não foi não, mãe. Que eu até olhei assim, mostrei pra ela e falei assim, ó, foi esse jose.soares, arroba gmail.com. Aí eu falei pra minha mãe, que por coincidência, é o mesmo nome do pastor da senhora, né? Ela falou, ah, você sabe como é, né, Átila? Quando Deus demora pra agir, a mamãe mexe os palitinhos. Ela falou assim, ah, mas pensa, viu? Pensa. Pode ser bom pra você. E eu fiquei pensando mesmo, assim, o lado positivo disso, né? Eu acho que a longo prazo é um ótimo emprego. Tipo assim, porque eu fico imaginando... Imagina, você morre, aí tem um portão. E tem uma fila pra ver se você entra no céu ou não. Quando eu estiver na frente desse portão, com certeza eu vou estar segurando minha carteira de trabalho e falando, eu trabalhei pra vocês, hein? Tem fila preferencial com essa carteira? Olha como é que... Eu realmente... Eu não tenho religião, mas eu tô procurando. Tô procurando. Tô pesquisando... Pessoas que falam sobre... Eu tava pesquisando um cara que chama Spook House. Você manja, tá ligado, né, mano? Esse maluco é foda, tá ligado? Um youtuber que estudou um monte de religião. Um monte. Tipo assim, ele estudou budismo, estudou espiritismo, ele acho que fez inglês na Microlins, tá ligado? Esse maluco... Graduado o que vocês falam, né? É isso. Esse maluco é foda. Mas o que eu acho mais foda, meu amigo, desse maluco, que ele vê espírito. E não tem medo. O que eu não vejo e já tenho medo. Eu, assim, pra ser sincero, eu só ouço vozes. Umas vozes mandando eu fazer umas coisas ruins, sabe? Esses dias mesmo eu tava no supermercado, a voz falou assim, pega os produtos qualitá, pega! Papel higiênico é a mesma qualidade. Esse Spook, eu vou explicar o que ele faz. Esse Spook, ele vai na casa das pessoas e faz uma limpeza. Não, ele não é diarista. Ele tira os espíritos ruins pra dar uma guinada na tua vida, sabe? E esse espírito ruim, ele chama de obsessores. Tem vários tipos, vários tipos. Tem o obsessor do desejo sexual. Sabe quando você tá na sua casa e do nada dá um tesão da porra? É esse obsessor. Aí tu começa a se masturbar e aí acaba. Aí vem o obsessor da depressão. Que chega no seu ouvido e fala, precisava disso? Aí tu fica triste os caralho, tá ligado? Aí tem um outro obsessor lá que eu até queria chamar ele lá pra ele ver esse vídeo, que é o obsessor da maconha. E aí, eu tenho certeza que ele ia chegar no meu quarto, ele ia olhar e falar assim, mano, tem alguns. Tipo, tem uma biqueira. Aí eu ia pedir pra ele tirar todos, né? Todos. Talvez eu ia pedir pra ele deixar um. Aquele antes de dormir, sabe? Aí eu não sei, eu não sei. Tipo assim, eu tô pesquisando, eu tô vendo. A minha mãe continua evangélica, muito evangélica. Assim, às vezes fala uns negócios pesados, sabe? Esses dias a gente tá vendo da Atena. Um cara tinha roubado a loja lá e ele tinha levado sete tiros. O repórter colocou o microfone perto da boca dele e ele começou a falar assim, ai meu Deus, por favor, senhor, salva a minha vida, nunca mais eu faço isso. Nisso, minha mãe olhou pra mim, olhou pra Deus e falou, você acha certo puxar o saco de Deus agora? Só que, pra falar a verdade, ela tá certa, né? Porque, às vezes a gente pede pra Deus só quando precisa, não é? Sabe, eu vou dar um exemplo, sabe quando você dirigir no seu carro? Você dirigir no seu carro e você tomou naquela Skolpitz que tá na moda? Aí, você dobra a esquina. Quando você olha na outra esquina, tem uma blitz. Ô, senhor! Você acredita que o diabo botou uma blitz bem na esquina, senhor? Querendo quebrar o cordeiro do senhor! Muito obrigado, senhoras e senhores! ARIGATO! 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 Obrigado.